... entrega de mais uma reforma, de mais uma ampliação, de mais um importante equipamento onde quem ganha é a nossa comunidade. Que não são apenas dois estabelecimentos que estamos inaugurando, mas também outra coisa que vou dizer aqui. Dois, um, inaugura perfeito! Estamos entregando hoje aqui em Floresta a unidade reformada e ampliada, a UBS Maria Braiscando onde nós podemos encontrar nela um ambiente agradável, acolhedor, aconchegante, bonito trazendo todo o conforto e também dignidade aos pacientes e aos profissionais. É essa forma de trabalhar que a gente tem na gestão, buscando sempre qualidade de vida para as pessoas e o trabalho continua dessa forma. Venho suando a Deus, o prefeito saiu de Barra. Sentimento de dever cumprido, hoje, grandes inaugurações. Estamos apresentando aqui a população, principalmente aqui de Floresta, tudo que está sendo construído. Na realidade, são investimentos muito importantes na educação, na saúde, na assistência social. Justamente, colocando para funcionar tudo aquilo que discutimos, tudo aquilo que planejamos. E está aí o resultado. Obrigado, uma grande escola, uma grande UBS, um grande distrito, muito bem cuidado. Eu acho que quem ganha com isso é a população, viu? Graças a Deus, agradecer o empenho e a dedicação de todos os profissionais, mas, principalmente, agradecer a confiança dessa população, junto a essa gestão, junto a essas equipes de trabalho que, dia e o turnamento, estão trabalhando para a Barra do São Medeiro. Então, a gente, hoje, entrega a Floresta uma escola completamente reformada, ampliada, em que o aspecto tecnológico ganha cada dia mais espaço, misturado aos livros, às grandes obras dos nossos autores internacionais e nacionais. Entregamos quatro novas salas, completamente novas, de fato, e um conjunto de banheiros femininos e masculinos, totalmente adaptado para receber esses alunos em tempo integral. Uma sala de multimídia equipada com notebook para serem utilizados para a produção audiovisual, para a edição de vídeos, de imagens, de artes gráficas, tudo que é desenvolvido no dia a dia dessas nossas escolas. A gente entrega uma sala pensada para a disciplina de Cultura e Arte, onde as meninas do balé, onde a professora do coral vai trabalhar junto com os seus alunos, a música, o desenvolvimento deles também, nessa modalidade do nosso ensino.